Acompanha o vídeo aí me arrumando Gente, já tomei meu banho, tô de toalha Que vocês podem ver, tá gente? E o vídeo parou sem querer, então eu resolvi gravar outro Assim, mas acho que eu vou ajuntar os dois vídeos Agora Exatamente Agora Eu vou me trocar, tá bom? Já volto com vocês Gente, já me troquei, tô com essa blusa da Nene Mas eu vou colocar outra blusa de frio Né? E aí prendi meu dedo Bem nesse negócio aqui No desodorante Agora eu vou arrumar meu cabelo Eu vou mostrar o creme que eu uso Eu uso esse, eu uso três cremes Que é do Salon Line Ativador de caixas para cabelo muito ressecado E meu cabelo é muito ressecado Uso Colene Tá? Essa marca aqui Colene E também uso essa marca aqui que é Nier Diva de caixas, creme para pentear Tem óleo de coco, esse é o último que eu uso Primeiro eu uso esse E depois esse E depois esse Porque senão meu cabelo vai Já volto Gente, eu soltei meu cabelo Agora eu vou dividir no meio só para me desembaraçar O cabelo é uma facinha de desembaraçar Porque no chuveiro eu já desembaraço ele antes de sair do chuveiro Então agora eu estou desembaraçando Bem facinho Depois que estão Eu recomendo vocês fazerem isso Tanto o cabelo cacheado Para cabelo Para cabelo liso também Agora eu estou dividindo aqui Que eu vou deixar ele solto Eu ia fazer um penteado Mas é melhor ele Deixar quieto Então vamos passar o primeiro creme Que é o Colene Que eu falei Gente, acho que eu estou falando muito baixo Não sei Oh meu Deus Então gente, eu passo Esse tanto aqui Nessa parte Passo bem nas raízes E nas pontas também Porque as pontas minhas que armam Agora eu vou pegar o mesmo tanto Para passar para o outro lado E agora eu vou passar o outro creme Eita Está difícil para abrir Consegui Aí se já quiser É um pouquinho mais difícil Passar ele Porque ele já está quase Acabando E eu divido ele Assim desse tanto Para passar dos dois lados Porque senão meu cabelo Vai ficar muito Com o creme Agora esse lado Porque senão ele vai ficar branco Nesse tanto creme Que eu passo E por último gente Eu vou passar esse só depois Tá E agora eu só vou passar O E agora eu só Eu já vou voltar com vocês Tá bom Gente, eu fui buscar Só uma coisa Que eu fui buscar O meu perfume Mas agora eu vou passar Uma maquiagem bem simples Que eu não gosto muito De passar Uma coisa tipo Tão Cheguei Sabe Passar só um rímel Rapidinho Eu tenho alergia A rímel E a sombra Mas do mesmo jeito Eu sou muito teimosa E ainda Teimosa assim Eu não tenho que passar A maquiagem Mas não temosa assim De jeito que vocês Entendem Eu vou lá e passo Então Meu cílios é bem grande Não sei se vai parecer Mas gente Dá pra aparecer A cor do meu olho Agora Mas tem vídeo Que não aparece A cor do meu olho Mas é pra tentar Muito claridade Quando eu tô no sol Aparece mais A cor do meu olho Então eu vou passar Esse batom Rosa aqui Tá Espegaçado Não sei quem fez isso Com o meu batom Mas tudo bem Vamos lá Gente, a minha maquiagem É bem simples Tá Eu vou passar um pouco De perfume Vou tirar Ah, já te consegui Tirar Da Rinode Meu pai vem de Rinode Então O meu é 212 Feminino Passar um pouquinho Desse baixo Dessa blusa Mas depois eu Agora eu vou colocar Minha blusa de frio Da menina E eu já volto com vocês Eu tô colocando O brinco aqui Vou colocar o outro Pro vídeo não ficar Muito longo Tá E eu vou colocar O outro e já mostro Agora eu vou passar Esse creme Agora gente Vou pro meu sapato Gente Eu já estou pronta Olha Conjunto da Minnie Com meu tênis E mil balas Então Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Tchau Tchau Tchau